Pode até parecer fraqueza, lojice... Dezenas de cidades do interior de São Paulo não realizaram vacinação contra a gripe nesta semana, ainda por falta de vacinas. No último sábado, 30 de abril, o dia D da vacinação, houve grande correria aos postos e os estoques disponíveis esgotaram rapidamente. A quantidade disponível foi insuficiente para atender a demanda que, em algumas cidades, foi quase cinco vezes maior que a esperada. Até a tarde da última segunda-feira, a prefeitura de Piracicaba não tinha recebido as 31 mil doses que a Secretaria Estadual de Saúde informou que mandaria. No sábado, os 41 postos fixos e 18 volantes que abriram para a vacinação receberam um público muito acima do esperado e a vacina acabou antes da hora. A cidade investiga 10 mortes suspeitas pelo H1N1. Em Nimeira, a vacinação não foi reiniciada porque o novo lote de vacina ainda não havia chegado. A expectativa é de retomar a campanha nesta quarta-feira. De 56 mil pessoas a serem vacinadas, 19.400 foram atendidas só no primeiro dia. O número não foi maior porque a vacina acabou. Os postos de vacinação de Campinas e Paulínia realizaram a vacinação desde a última segunda-feira, mas as filas foram bem menores que no sábado. A cidade de Amparo recebeu 500 doses de vacina e atendeu pessoas do grupo de riscos que foram às unidades. A prefeitura foi informada de que mais 2 mil doses foram entregues nesta terça-feira. Em Montemor, só dois postos tinham vacina e aplicavam o imunizante. As demais unidades voltam a atender hoje. Já em Cordeirópolis, a vacinação será reiniciada amanhã, quinta-feira. O Ministério da Saúde divulgou no início da última segunda-feira uma nota em que garante não haver falta de vacina contra a gripe. De acordo com a pasta, estados brasileiros receberam até o último sábado 71% do total de doses previamente estabelecido. São Paulo, por exemplo, teria recebido 78% do previsto. Estados do Norte já teriam recebido 100%. A distribuição do imunizante este ano teve início quase um mês antes da campanha nacional de vacinação, o dia D. A estratégia foi adotada em virtude da antecipação da epidemia de gripe, que geralmente tem início no outono. Quando a medida foi adotada, a pasta recomendou que estados reservassem um quantitativo de vacinas para a campanha de vacinação. De acordo com a nota, foram distribuídas no país 54 milhões de doses de vacinas, o suficiente para imunizar 49 milhões e 800 mil pessoas. Este ano foi adquirido um excedente de 4 milhões de doses, algo que é comumente realizado.